Opa, e aí galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Anderson, estamos de volta para mais um vídeo top aqui nesse canal Estamos de volta no nosso simulador de mercadinho Então já deixa o seu like, se inscreva no canal que não é inscrito Atença o sininho das notificações que é muito importante e ajuda demais o canal E como eu falei para vocês, que eu ia fazer uma live desse jogo lá no canal Lives do Anderson Se você perdeu, confere lá E eu consegui chegar aqui a 17.641, uma live de quase 5 horas, ok? E também atendi bastante clientes, meus amigos Eu atendi bastante clientes, que eu vou mostrar aqui na gestão e vamos ver aqui na contratação Eu atendi aqui 971 vezes, isso mesmo E agora galera, eu posso estar contratando o terceiro caixa, isso mesmo E vamos ver aqui o que a galera está falando aqui, que não tem Sim, o que aconteceu aqui? Eu fiz algumas mudanças aqui no nosso mercado, ok? Eu já vou falar qual foi elas para vocês, ok? É proposital, tá? É proposital essa mudança O que eu fiz aqui foi simplesmente em cada produto, o valor recomendado Eu coloquei 2 dólares a mais, isso mesmo E claro, muitos clientes pararam de comprar, estão comprando menos E também estão reclamando um pouco mais, ok? Mas eu estou conseguindo ganhar uma meta diária de 2 mil a 3 mil Eu continuei com a mesma meta, só que vendendo menos produto Eu vou fazer isso enquanto não tem estoquista Isso mesmo, quando os desenvolvedores lançarem estoquista Aí sim dá para diminuir um pouco o valor Por quê? Porque nós estamos passando muito tempo colocando produtos nas prateleiras, né? Nós estamos colocando bastante E nós estamos passando mais tempo colocando produto do que... Mano, tipo assim, se eu coloco 10 produtos Cliente compra 20 produtos Então eu subi um pouco o valor, né? Para diminuir essa quantidade de itens que o cliente... É... coisa E uma coisa que precisa ser balanceada nesse jogo, meus amigos É isso daqui Você está vendo esse produto aqui, ó Como eu já mostrei em vários vídeos Em vários vídeos, né? O leite de fardo, eu consigo ter um lucro de 10 doll Isso mesmo, eu consigo ter um lucro O custo médio para eu estar comprando cada produto, cada fardo desse É de 3,56 Então eu acabo lucrando um pouco mais Aí tem um produto que é mais caro que todos os produtos que existem, né? Praticamente Esse produto aqui eu ganho 8 O meu custo médio é de 16 Então está meio que desbalanceado isso aí Você faz um investimento muito alto E continua ganhando o valor de um produto muito abaixo do valor Né? Que você faz o investimento Então para mim investir nisso aqui Eu investo em 8, né? 8 meses desse Então o investimento está muito alto para o lucro ser praticamente num cara É esse daqui Esse daqui, ó Pode olhar que o custo dele é mais barato E eu ganho mais que aquele produto que eu paguei mais caro nele Então está meio que desbalanceado isso aí Os desenvolvedores têm que rever isso aí É como já comentaram aqui nos vídeos Que conforme você vai evoluindo o progresso Parece que você não sai do lugar E tem razão, né? Porque está complicado Mas é isso aí, né? Vamos lá Vamos comprar produtos aqui Eu vou comprar açúcar Cadê açúcar? 2 açúcar 38 Aqui, ó Beleza Ó o custo médio Custo médio 1 E eu consigo ganhar 7 Então o investimento nesse açúcar aqui É menor que o produto que eu ganho Quase o mesmo tanto Compreenderam? Pois é, mano É isso que precisa ser balanceado aí nesse jogo Lembrando que o jogo ainda está em fase de desenvolvimento Não está 100% completo Então pode ter várias alterações E é bom as pessoas darem ideias na comunidade Para que o desenvolvedor escute O que o público está falando, né? Que é bem É importante Deixa eu colocar aqui O produto aqui Caramba Onde é que tem mais desse? O que foi? Maravilha E a luz também está dando um pouquinho de leque Quando liga ela, tá? Vamos deixar de relação Olha aqui o tanto de cliente que eu tinha que atender Eu fiquei conversando aqui Espera aí que hoje eu vou contratar funcionário E vamos liberar aí mais espaço aqui Na nossa bodega velha Valeu, amigo Valeu, senhora Eu preciso atender 1.700 Mas é lá para o level 30 Valeu, mano Valeu, amigo Valeu, amigo Ela está sem pila aqui, ó Beleza Vamos aqui nas expansões Vem nas expansões aqui E vamos comprar 11.000, meu amigo 11.000 essa expansão aqui, ó Vamos ver onde ela que liberou Mais espaço para cá, né? Maravilha E, cara Essa porta eles poderiam centralizar, né, mano? Aí fica nesse canto aqui É foda, né? Nosso mercado aqui Ele tem que expandir para lá Para ficar mais espaçoso Os caixos aqui, né, mano? Eu preciso de mais espaços Provavelmente vai liberar essa linha aqui completa, né? Pois é Beleza Deixa eu comprar uma luz aqui Cheguei aqui nos produtos Gestão Hoje eu não vou liberar novos produtos Apesar que novos produtos Libera aí Mais grana para nós Está atendendo clientes aí, meu amigo Os caixos tudo jogados aqui, ó Tem aqui também, ó Tem um monte Um monte de caixa por aqui, né? Nós conseguimos fazer uma grana aí Pesada E eu acho que eu vou botar o outro caixa aqui, hein, meus amigos Deixa eu botar esse cara aqui para cá Tirar aqui que eu vou comprar outro caixa, mano Está achando que eu não vou comprar outro caixa, hein? Para eu atender clientes, mano Quando eu chegar no level 50 Eu tenho quatro funcionários Não encontrei carne Carne, carne, carne Já vamos botar aqui nos produtos, né? Carne Aí, ó Três Ué Ah, tá Ela está esperando a outra que passou na frente dela Pô, tem três caixas aqui, minha gente Vocês são muito Né? Não vou nem falar o que vocês são Na moral, não, milha Olha o café acabando Café a galera está comprando bastante Café eu preciso de três Cadê? Café Um, dois, três Aê, maravilha O outro tipo de café Dois Isso aqui, ó Maravilha Agora vamos aqui Ketchup E maionese Está no último lá Oh, caramba Coloca lá para o último Vou para esse cara aqui, ó Dez, setecentos e pouco Maravilha Também quanto é Ó, estamos no dia cem, tá? Olha quanto nós lucrou Três mil Então mesmo Com valor Olha, custo de melhoria Onze mil Cara, foi muito Nossa, nós Ficou negativo hoje, hein, mano O mel e o logurte Cadê o mel? Cadê o mel? O mel está desse lado aqui Vamos diminuir um pouquinho aqui Vai Está Está doze Maravilha Cadê o O Cara aqui Aqui vai ser dois Maravilha Aê Produtos Se acabando Vamos comprar aqui Setecentos de produto Ok, amigo Vamos comprar Ok Olha, esses produtos Eu ganhei vinte de coisa Então você Comprando produto Ganha o Xp também, tá? Maravilha Maravilha Bora colocar aqui Topzera Eu vou liberar um produto Um novo produto Hoje Bora Valeu A Qual que era para ter Cara Ali Isso aqui é de vaca Ó, confundi um pouco Aqui, mano Não entendi Porque É o que estava faltando Né, cara Acabei ocupando Todas as Patrilheiras Aqui, mano Bora aqui É que toda vez que Comprar produto Novo Tem que reorganizar O procedimento, né Vamos comprar produto Novo aqui, cara Vamos lá Nas licenças Gestão Licença Ó, no nível Quarenta e dois Vai liberar mais produtos Para nós Vou liberar esse produto E no outro produto Eu libero esse aqui Isso aqui eu acho Que é bebidas, mano Deixa eu ver Ó, é Também, ó Fiz Tá, aqui, ó Partilheira, partilheira Geladeira, geladeira Geladeira Duas geladeiras Que eu preciso comprar Duas geladeiras Duas geladeiras Duas geladeiras Por enquanto é isso Duas geladeiras Logo arrancando Mano, tá cheio de caixa Aqui dentro Pelo amor de Deus O negócio tá louco aqui Preciso jogar fora Essas caixas A caixa tá atrapalhando Demais aqui, mano Pelo amor de Deus Tá uma bagunça Só isso aqui Virou uma bagunça De novo, né, mano Não tem o que fazer, cara Eu tento não Não bagunçar Mas deixa eu virar aqui, ó Bota só pra um lado Só bota Negócio Meu Deus Isso aqui tá uma bagunça Tá uma loucura Que tá isso aqui, mano Tá uma bagunça só Isso aqui, mano Tá foda isso aqui, mano Tirar esses frizzes daqui Vou botar uns frizzes pra cá, mano Eu vou comprar mais prateleira Pra botar aqui, mano Infelizmente tem que ser assim Isso aqui é o quê? Frango, cara Troca aqui dentro Maravilha, maravilha Carnezinho aqui, ó Essa carne aqui Tava faltando, pô Eu comprei logo Quatro de uma vez Eu sou louco Vou pegar esse produto aqui Deixa eu reabastecer aqui Já abro o mercado, tá? Eu já vou abrir Calma aí Que tem que primeiramente Repor essas coisas Depois tem que fazer Outro organ... Meu Deus do céu, mano Tem que fazer Outro organização Depois isso aqui Vou tirar essas caixas daqui De dentro Que tá me dando agonia Já, cara De caixa, louco Aqui Não tem mais nada Maravilha Ô, pizzazinha Maravilha Isso aqui, cara Ó E esse frio daqui É mais prateleira Bota mais aqui, ó Esse outro Tira daqui também, pô Calma aí Deixa eu tirar esse Cara daqui Bota pra cá Essas caixas aqui Coventuzinho, né? Ah, tem mais, ó E aí a rebola fora Não tem mais, não E aí a rebola Dois fora Já tô com dinheiro, né? Aê, pô Deixa assim Por enquanto O que é? É leite, não Comprou mais três prateleiras aí, mano Mais três, mano Um, dois, três Vai O negócio é louco Vai ficar assim, ó Muito bom Muito bom Por enquanto Não tem ampliação Não posso fazer nada Tô enchendo o comércio Enquanto dá, né? Luzinho ali Eu não vou colocar muita luz, galera Porque Dá lag Tá? Muita luz dá lag Aê, pô Agora vamos comprar produtos novos, né? Produtos que eu liberei hoje No vídeo de hoje, tá? Vamos comprar aqui, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis 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 Quatrocentos pontos Ó, dá pra comprar um monte, cara Vou pegar aqui, né? Os produtos novos Ó, sai do meio, cara Que é bebidas Bebidas Aí, ó Maravilha, cara É salgado, né? Salgado vai aqui, ó Usa duas Isso aqui vai aqui também, ó Cerveja É cerveja, né? Isso aqui Novos produtos Terceiro funcionário Novos produtos, amigo Até isso aqui É brabo, hein, mano Caraca Seis potesão Vou pegar logo dois Tem que comprar mais Beleza, cadê? Esse aqui é o novo produto, né? Vou colocar aqui, ó Posso botar O outro sorvete é aqui, mano Fica da hora, mano Eu acho que fica, né? Vamos tirar daqui Fica da hora Botar aqui perto Os dois juntos, né? Maravilha Ó É, ficou bom, mano Ficou bom o bril, mano Bom o brilzão, mano Já vai aqui também, né? Não É na geladeira Tá, depois eu caço um canto melhor Pra esses caras aqui, mano Beleza Aí vamos ver A hora da verdade agora O lucro que vai ser Nisso aqui, né, mano? Ok Um, dois, três Três pacotes daquilo ali Cadê? Isso aqui é Um, dois, três Esse aqui, ó Dois, três Isso aqui é Um, dois Isso aqui é Um, dois Vamos gastar o dinheiro aqui, né, mano? Vamos ver como é que vai ser Quanto mais produto Mais cliente vai vir Na tua bodega, velho Tá, mano? Isso aqui é muito bom Tá, mano? Área da bebida aí, ó Tem uma área da bebida, amigo Tá vendo? Muito bom isso aqui Eu já quero ter dinheiro Pra fazer tudo isso aqui, cara Bom Maravilha Quanto mais produto Mais louco o cara fica, mano Então tem que ter um repositor, mano Urgente, desenvolvedor Bota o repositor aí, mano Porque nós passamos muito tempo aqui, ó Pô, comprei demais isso aqui, cara Deixa eu ir no nosso armazém aqui dentro da bodega E lá fora Em todo canto tem armazenamento Oxi Ah, tá Ué Vem faltando, né? Me assaltaram Eu já ia perguntar se me assaltaram Ó, o que eu quero fazer é assim, ó Uma parleira pra cada produto, mano Mas isso aí é só quando tiver gigantesco A nossa bodega veio aqui, mano Vai ser top, né, mano? Eu quero mais quatro produtos desse, tá, mano? Mais quatro dele Tirei mais quatro dele Cafézinho que vendeu pra caramba Toma um café Toma um café Que é importante, ok? Na minha bodega eu vou falar Que o café é importante Vou comprar mais quatro caras desse Primeiramente Pô Tem um Esse que tá explodindo aqui Eu achei, mano Caraca Vai explodir não, pô Aguenta aí Aguenta, filho O que é esses caras aqui, mano? Bora, vai trabalhar Bora Aqui, ó Beleza Aqui eu tenho que comprar mais Um, dois, três Ali Oxe, 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 oxe Aqui eu vi um problema aqui, né? Achei um problema ali, amigo Mais uma garrafa daquela Eu não sei se caiu pra cá Deixa eu ver Não Vou comprar uma garrafa daquela Pra adição, hein? Novos produtos Uma garrafa dessa Um, dois, três, quatro Desse aqui Um, dois Três Desse aqui Dois E vamos ver o que vai faltar ainda É isso Abra a loja quando tiver os produtos Tudo numerado o preço Senão eu fico louco Gastei uma nota agora, tá, véi? Pô, mas ficou bonitinho isso aqui, cara Maluco, mano Olha o organizadinho, ó Uma prateleira pra cada produto Seria top, né? Fica bonito, cara Muitos produtos Fica tudo junto aí, ó Muito top, tá ligado? Eu preciso urgentemente Desse comércio gigantesco Tá maluco, mano Vai ser de extrema importância Pra nós Aê, pô Eu passo por cima Dos meus produtos não, cara Se eu tirar esse verde ali, né? Eu botei o verde aqui Sem querer, cara Aê, ó Vou botar aqui, ó Maravilha Tem, 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 tem Aí, ó Um álcoolzinho pra você Ô, louco Olha esses produtos Ficam bonitaço, mano Eu comprei dois desses, mano Vou botar aqui, mano Que era só um, mano Ignorante da peça, mano Ô Ó, desse aqui eu tenho que comprar mais dois E desse aqui três Vambora comprar agora Tô vendo ali, ó Do vermelho três Do vermelho três E desse aqui dois Maravilha Maravilha, maravilha Deixa o likezão aí Que é muito importante, mano Já falei pra vocês Deixa o like Vamos ver qual vai ser o lucro, hein Qual vai ser o lucro desse cara aqui, mano Acho que agora vem o mínimo sessenta clientes Será? Ou mais Mano, quero acumular caixa não Essas caixas aqui vai ter que ir de berço Aí Aí, perfeito A barra de chocolate aqui Boa, 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 boa Aí Agora vamos numerar os preços, né Vamos lá Ô, esse print aqui, meu patrão Gostaram? Dão bolado Ó, esse produto aqui Eu vou vender por sete Sete reais Vou lucrar três contos Esse cara aqui Dá pra vender por vinte e seis Vou vender por vinte Vinte e oito, mano Vou lucrar quanto? Seis contos Tá vendo que o investimento é bem pesado Pra o... Pô, aí é foda isso aqui, cara Ó, quatro contos Aqui vai ser, ó Cinco E é só isso, mano Seis Aqui é cinco pila Três real também Aqui vai ser seis O valor é esse, mano É isso mesmo Fazer não aqui, não Ó Bora abrir o comércio Tem que comprar mais cara Nesse aqui, ó Pimenta Três É... Deixa eu ver isso aqui A laranja tem, né Laranja não vendeu nenhuma Achei até uma laranja Vou até jogar fora Tragou já Três ketchup aqui Vamos Colocar aqui pra Vai embora Vamos ver aqui Mil contos, mano Eu ainda Eu vou gastar esse mil contos Mil contos aí Antes de abrir, mano Ó lá Pra esse cara aqui, mano Valeu, mano Aqui, ó Dois Esse aqui Um Esse aqui Dois Meu xuxi Grande, grande Xuxi grande pra caramba É isso Só pra gastar o valor aqui Ô caramba Aí, ó Grandão, né, mano Vamos colocar aqui, ó Gasta tempo pra caramba Nesse cara Vamos encher Vamos encher tudo aqui Pra não ficar Sobrando espaço Tá ligado A galera come isso aqui Pra caramba, mano Tá maluco Boa É isso aí Investimento pesado, rapaz Caixinha aqui Vamos botar aqui, ó O mercado tá lotado Se eu vender tudo isso aí Eu acho que dá mais de cem mil, mano Se eu vender todos esses meus produtos aqui Se eu sair vendendo tudo Tá ligado O xuxi Tá lotado, né Tá Uma água sentada Eu vou deixar aqui fora Tem ladrão, né Tem muito produto aqui, cara Você tá maluco Tem muito produto de jogada aí Que eu preciso vender, mano Preciso vender esses produtos, cara Cadê? 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 Não tem mais espaço não Aqui tem Poxa, acho que tem mais espaço que nenhum aqui Beleza Tope, toque Coloca aqui, ó Boa E coloca lá Guarda isso aqui Beleza Eu tenho que comprar mais Um papel higiênico Papel higiênico Cadê? Deu ver aqui Papel Mais um papel aí Produto normal Produto normal que nós precisa, cara Esse cara aqui Aí, sobrou 13 pilas Aí, maravilha Agora chegou a hora da verdade Bota esse aí Bora ver quanto é que nós vamos lucrar em um dia Bora abrir a botega ver Três funcionários Mais produto novo Olha aí que bonita Aproveita enquanto tá bonita, ok? Aproveita enquanto tá bonita aí Pra tirar o print aí, ó Caralho, ficou top isso aqui, cara Tá maluco É massa Então, galera Vou atender esses clientes aí Bom, tá chegando no final do expediente aqui Vendimos algumas Vodka É... Vendimos aqui O coisa, né, ó BA Blake É? O que é o quê? É, não é cerveja Mas é parecido, né, mano? Beleza É isso aí Aí, ó Muito bom Vamos terminar o expediente agora E... Tcharam Cinquenta e três clientes Mano, não aumentou o cliente, tá? Não aumentou o cliente E ganhei três mil Ok? Tô no dia cento e um E galera Muito obrigado a todos vocês que viram esse vídeo até agora Só tenho que agradecer a todos vocês Sem vocês o canal não é nada Lembre-se disso Liberamos novos produtos aí Também Compramos aí, né Contratamos o terceiro funcionário Agora nós temos três funcionários no nosso estabelecimento Talvez eu coloque outro caixa aqui pra eu estar atendendo Pra quando liberar o quarto funcionário dos caixas Eu estar colocando aqui, tá? É... O próximo vídeo Eu creio que o próximo vídeo vai ser liberação de produto, tá? Vamos liberar esse produto aqui, ó É o último produto que falta aqui, ó É... Chips, farinha É... E açúcar Mais um açúcar em pó Mais um tipo de açúcar, né? Então tem vários tipos de açúcar aí E depois só no nível 42 Nós vamos poder estar liberando mais produto Aqui também tem as expansões Que até o level 37 Nós já vamos poder liberar esses dois espaços ali Aí vai ter mais espaço pra botar mais prateleiras, né? Muito importante Vamos estar evoluindo aí Eu não vejo a hora deles lançar aí um patch de atualização Pra botar um estoquista Tá dando bom Eu poderia vender muito mais, tá? Colocando o preço de... O preço que é recomendado ali Provavelmente eu estaria ganhando uns 5 mil aí por dia Mas é muita loucura Pra só uma pessoa estar colocando... Estocando todos os produtos Conforme você vai liberando mais produto Mais complicado vai ficando pra você estar colocando o estoque Então por isso que meus produtos estão tudo caros, meu velho Tudo R$2,00 acima Pra conter essas pessoas que vão comprar tantos produtos E mesmo assim ainda estamos lucrando bacana 3 mil e pouco E nosso comércio continua cheio, tá? Então é nóis Muito obrigado Deixa o like aí E não se esquece de comentar o número do like que você foi aí, tá? É muito importante Se você não tem nada pra comentar Você comenta o número do like É assim que funciona, tá? É nóis, muito obrigado E até o próximo vídeo do nosso simulador Mercadinho Valeu e tchau Fui!